Música Fala aí pessoal, aqui é o Venom X3M trazendo mais um vídeo de Minecraft E galera, olha como que eu tô Olha a cara de ser O'Brien velho, olhando pra vocês Resende Evil galera Fala moleques e bonecas, beleza? Resende Evil aqui com o Venom E aí meu Deus do céu! Caraca, como que você fez isso? Eu sou bom, mas sou ruim também Velho, passou aqui um cara empilhando 500 vacas Vaca, porco, né? Eu vi Meu Deus do céu Quer contar a nossa epopeia pra gente gravar esse vídeo? Que? A nossa epopeia, velho, a dificuldade que foi pra gravar isso Ah, tá, é porque eu sou meio burrão, né? Mas tudo bem Cara, a gente já tentou gravar, galera Primeiro, pra entrar no server tava difícil Porque o Minecraft tava bugado Enquanto isso o Venom vai me levando, isso Tava bugado pra caramba Tava sem skin, a gente não conseguia entrar nos servidores A gente tentou gravar Skywars, não deu certo E agora, quando a gente conseguiu gravar, o meu áudio ficou baixo Caramba! Caramba! Tinha sido uma partida muito épica, cara Mas muito, velho, mas muito mesmo Cara, o cara ali naquela ilha, olha que ele é maneiro Eita, caraca Caiu? Não, quase Aqui, ó Aqui tem um parkour super da hora, velho Velho, eu ia fazer uma maldade Você ia me jogar da ponte, né? Eu ia te jogar na lava, velho Filha da mãe Esse parkour já fez? Parkour? Eu apertei o F9, velho Isso é muito burro Eu ia apertar o F5 Não pode parar por quê? Não pode parar porque senão ele volta no começo Entendeu? Ó, eu vou ficar parado aqui Voltei Ah, isso é Ah, tá Ah, já morreu Ah, caiu também É difícil Tá, desista Vamos lá pra nossa paradinha Vamos lá Bom, hoje nós vamos jogar o quê, galera? Domination das ovelhas Bom, não é o nome dominante das ovelhas O nome não é bem esse Mas nós batizamos disso Pode ser assim Aquele Chip Quest? Exatamente O cara sabe o nome de tudo, velho É... Como que funciona mais ou menos esse Chip Quest? Você já jogou, não jogou? Então O Chip Quest é o quê? Tem quatro equipes E a equipe que recolheu o maior número de ovelhas Vence É basicamente isso Tipo, a gente vai lá Entra um chiqueirinho dos outros E rouba a ovelha do cara Ah, é da hora Aí tem PVP e tal Esse negócio, né? Sim Demorou Bom, eu vou convidar aqui o Resend Pra uma party, galera Opa Party Qualquer lugar que eu entrar O Resend vai entrar junto Não é isso? Exato Isso aí Se não foi o Resend, galera Aí Aí Manja de chorar na UI aqui do Minecraft Aqui Agora é só entrar aqui no Chip Quest Beleza Você é o dono da party Eita, caraca Então eu vou entrar numa... Olha, 15, 16 Eu tenho que entrar aqui... Ó Beleza Vamos entrar na ONCE Beleza Entrou, entrou, entrou Vamos no meu time Isso, eu entrei Cara, vamos tentar fazer aquela... Eu vou pegar o vovo de arqueiro Que eu vou ficar defendendo Aham Nossa, mas você tem gema ainda Não, mas eu só compro uma vez Ah, é? Aham Só gasta duas mil gemas uma vez Ah, então eu vou comprar o arqueiro aqui também Comprei Ah, moleque Caraca, agora sim Calma aí, faz assim, ó Eu vou de berserker e você vai de arqueiro Vamos escolher o time rápido Vamos escolher o time aqui Então vamos então Aqui, ó Qual o time que você quer aí? Pô, o verde deu azar pra gente, hein Então... Vamos no vermelho que não tem player nenhum Então beleza Aí, entrei no vermelho aqui Beleza Tomara que eles não mudem A gente de equipe igual fez no vídeo anterior Lembra que... Sim, sim, é Você tá de arqueiro? Eu tô de arqueiro, velho Eu sou o Legolas Extreme aqui Então... Robin Hood Extreme Tudo Extreme Caraca Ó, então vamos fazer assim Se a gente cair no mesmo time Você fica de atirador de elite Tá ligado? Tem uns lugarzinhos lá Vou ficar de sniper, velho Lá, campeirando É, você fica de sniper, ó lá Sniper Extreme E você vai fazer o que? E eu fico sambando lá embaixo Dando patada aos caras Isso aí Flechada no joelho Que eu vou dar de cima E tu espadada na cabeça dos caras Roubando as ovelhas de todo mundo Ó Demorou Tô aqui Esse mapa de cogumelha é muito interessante, velho Você tá... Calma aí, onde você tá? Eu tô no vermelho, velho Eu tô... Ah, eu também Nossa, senhora Beleza, a gente tá de frente um pro outro A gente não tá se vendo Resende, eu vou ali pro meu spot Beleza Eu vou subir ali Cadê esse spot? Ah, ali, boa Meu spot é aqui, velho Eu vou tentar pegar essas ovelhas aqui já Vai, vai, vai Tô trazendo uma Tô trazendo uma filhinha pra gente Boa, boa, boa Boa, show Aê Ovo, moleque Primeiro ponto foi nosso Garantido pelo Resende Aí Tamo indo Se você... Ai, caraca Cara, eu matei um cara Eu sou muito atirador de elite Tá maluco Você matou um cara já? Aham Nossa, eu não matei Ah, o cara te matou, né? Hum, droga Aham Eu tô ligado Deixa eu ver aqui Se alguém me pegar na sua ovelha O verde tá forte, hein, cara? O verde tá com duas ovelhas, velho Se o verde ganhar dessa vez Eu vou ficar... Ah, tem isso Nossa, velho O azul também tá forte E tá vindo Querendo roubar a nossa ovelha Deixa eu ver Deixa eu ficar aqui preparado Se o cara vier Leva uma espadada no joelho Só tenta atrasar eles daí Sim Opa, cara O cara trouxe duas Ai Nossa senhora, escapei Caramba Boa A gente tem primeiro A gente tem primeiro Beleza, beleza A gente vai continuar assim primeiro Porque a nossa tática tá... Boa, boa, boa Tá boa, pingua Ó, tá me vendo aqui, ó Cadê, cadê? Onde você tá? Ai Tá vindo uma amarelinha ali, ó Eu tô te vendo, seu mané Roubaram uma nossa? A gente tinha quatro ou três? A gente tem três Tem um verde, tem um verde Atrás de você, atrás de você Atrás, atrás, me ajuda, me ajuda Beleza? Você vai tá com a flecha neles Ninguém rouba, ninguém rouba aqui, não Boa, Benão Roubou? Não roubou, não Roubaram? Roubaram uma Como? Que roubou? Ah, roubou lá, ô Aquele maldito, velho Que raiva Boa Mas beleza Eu vou tentar pegar Nossa, o verde tá forte, hein, cara Deixa eu aumentar aqui o volume do meu jogo Aí Aí Vou tentar pegar Hum, tentar pegar alguém do amarelo Aí Beleza Nossa O cara não morre, velho Cara, quem tá ganhando? Quem tá ganhando é o verde O verde O verde tá com quatro A gente tá com três Só pegar uma do verde pra gente E a gente fica imprimido Sai daqui, maldito Droga Aí, eu tô chegando com uma ovelha Cara, o cara tá roubando duas Vai roubar não, vai roubar não Vai roubar não Morre É só Tipo, é só Dar um soco nele Ou encostar alguma flecha Que eles largam a ovelha Já dropa, né? Exato É Aqui Cara, os verdes tão Eu vou tá fechado lá pra frente, velho Que eu sou maluco Nossa, me bateram tanto aqui Que doeu Sério? Sim, caraca 10 segundos pra spawnar Ah, tem um tempinho pra spawnar as ovelhas Agora que fui ver Eu não tinha visto esse tempo, não Ali, ó Next ship, tá ligado? Velho, eu consigo matar as ovelhas do inimigo Eu vou matar a ovelha do azul Então mata, mata, mata Ai, tem um verde chegando Tem um verde chegando Sério? Cadê, cadê? Eu mato, eu mato Aí, escapou, escapou, escapou Burra Fica de olho aqui na esquerda Que os amarelos tão Olha, o verde, verde Tá vindo aqui Caramba Beleza, mais um Foi tu? Ai Sai daqui, azul Sai daqui, azul Nice Caraca Mateu Vai pegar não, vai pegar não Nós vamos ganhar, velho Nós vamos ganhar Tá 6 7, 7, velho 7, a gente vai ganhar isso Nossa, estamos arregaçando, velho Nossa, tem aqui um ladrão, 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 ladrão Sério? Aham Tem dois, velho Tão roubando três ovelhas Nossa, velho O cara roubou Roubou mesmo? Não, roubou não Que o cara ele matou Cheguei com outro aqui, então Eu tenho verde atrás de tu Cuidado com o verde Minha senhora Ah, me tiraram do meu spot, velho Tiraram, mataram você, eu achei ele Não me matou não, mas me tirou do meu spot, eu vou voltar pra lá Você volta lá Eu vou tentar Nossa, a gente tá dando aula aqui, cara 8, velho 8, velho 9, velho Tá maluco É a melhor equipe do mundo É o recorde Foi até bom a gente não ter conseguido gravar aqui Exato Roubou, ladrão Filha da mãe Solta, solta com o seu nosso E o interessante, cara Olha aqui o verde roubando dois Roubou filho da mãe Não Acertei ele, vendo? Acertei ele Tudo depende de você Vai Acertei, acertei Não acredito nisso Meu Deus Droga, eu tenho o azul roubando agora, velho Cara, acertei de novo Nossa senhora E é bom que a ovelha volta, velho Se ela tiver Eu morri Cuidado, vendo? Olha aqui, tem um verde tentando pegar aqui, ó Eu tô batendo nele, peraí Ah, ele pegou O amarelo pegou Droga, velho Eu não consigo tomar conta de todo mundo Nossa, que tá roubando a sua ovelha tudo Não acredito, não acredito 6 a 5 pro amarelo O amarelo não pode pegar, velho Aqui o amarelo tá vindo pro nosso Vou lá pegar do amarelo Velho, eu tô muito empolgado São 3 horas da manhã eu gritando igual um maluco Eu também tô por onde? O verde tá roubando o nosso robô? Roubei, roubei, tô chegando Não, o verdinho roubou o nosso Eu tô chegando com mais uma Deu o amarelo ainda Cheguei, cheguei, cheguei Atrás de você, atrás de você Mentira, eu não acredito Não acredito Morre Boa, matei Droga, o cara roubou 3, velho Meu Deus, os caras tão focando a gente mais que... Peguei, matei mais uma Velho, os caras tão roubando 3, não é possível Não acredito, cara, a gente vai perder Não, 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 não Não é possível, velho Tá de boa, tá de boa Meu Deus Maldito, transformou as 3 dele em nossa verde As nossas verdes Nas 3 Mas ainda a gente tá em primeiro Tem o amarelo aqui, tem o amarelo roubando 3, velho Meu Deus do céu, velho, faltar 1 segundo Ai Não Ganhamos Meu Deus Ganhamos, ganhamos, ganhamos No último segundo No último segundo Nice Galera, juro, dá replay Dá replay nisso aqui Foi um segundo, cara Show, 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 show Partida épicamente épica Se eu voltar lá pro lobby, tu volta comigo? Volto, acho que sim Deixa eu voltar Voltei, tu veio? Não, mas eu tô voltando aí Fala lobby que cê tá Eu tô no... Deixa eu ver aqui qual é o server que eu tô 20 20, tô chegando aí Toda vez a gente jogou no 20, lembras? É mesmo, caraca Aqui, tô te vendo Beleza, vou ficar aqui perto do... Do... Do golem, maldito Cadê tu? Agora tô chegando, tô chegando, tô chegando Aê Os campeões Aqui, ó Tô do seu lado aqui Ah, não acredito Ah, tá aqui Eu pensava que tinha bugado de novo Tá ligado que a gente tava lá e não conseguia ver um ou outro? Agora deu, acho Agora deu, tô te vendo sim Beleza, galera Vocês lembram do vídeo de ontem? Que eu fiz aquele vlog mostrando aqui o nosso cantinho Que ficou bacana Eu, pelo menos, gostei bastante E eu falei que todos os dias vai ter vídeo no canal E, galera, todos os dias Ou 10 ou 11 horas da manhã Vai sair vídeo novo aqui no canal Eu quero agradecer bastante ao Mano Rezende Por ter aparecido aqui E ter gravado, velho Velho, eu tô enchendo a paciência de Rezende de muita coisa, velho Obrigado por ter a paciência Relaxa, velho Valeu Eu que agradeço aí o convite Ficou super da hora essa partida Eita, caraca Sai daqui Vai me levar pro lugar nenhum, não Isso aí Galera, deixa o like aí, né Porque incentiva demais isso Não incentiva, velho Cara, eu falo pra galera O like deles Tipo, o youtuber Eu fico feliz Quando eu entro no meu vídeo E vejo que eu tiro com um monte de like Falei, caraca A galera tá apoiando Tá vendo os vídeos Eu também É muito importante Tu também fica, né Nossa, eu grito Todo youtuber Todo youtuber Fica contente Quando vê o apoio da galera assim Exato Então galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado ao Mano Rezende Por ter aparecido aqui Aqui embaixo na descrição Vai ter O canal do Rezende Pra quem não sabe Hoje em dia É o maior canal de gamers do Brasil, galera Tem mais visualizações Parabéns Tu merece tão de carpa Beleza então galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau